Que ótimo, a Paulista, olha como a cidade fica pertinho, aqui o Pacaembu, Serra da Cantareira, Cara, que ótimo, errei, vistão, ai é ótimo, é espetáculo, no ano novo vê tudinho da Paulista aqui, a sogra vem pra cá também. Ai que ótimo, tudinho, ali a torre da cultura então, e aqui acabou, tá, os prédios estão aqui, tá lindo, lindo dia também.